Olá amigos, eu sou o vereador Ivanildo do Hospital e venho aqui de público externar os meus agradecimentos ao prefeito doutor Tadeu e todos os seus secretários, a Câmara de Vereadores e agradecer também ao deputado Vivaldo Costa. No dia de hoje, essa recepção da governadora foi para mostrar serviço, onde ela explanou muito bem a questão da crise hídrica do distrito de Laginhas, onde esse nobre presidente, junto com os colegas vereadores, debateu muito esse assunto aqui no nosso legislativo e a governadora já prontificou-se, já deu a ordem de serviço, autorizou a equipe da CAERN e da pessoa de doutor João Maria, o secretário de Recursos Hídricos, para executar o serviço. Ou seja, essa luta foi árdua, essa luta foi grande, essa luta não tem padrinho, essa luta é do povo do distrito de Laginhas. Não estou fazendo nada mais do que o meu papel de cobrar, de fiscalizar e reivindicar do gestor, no caso, a governadora do Estado. Inclusive, além dessa nossa luta, eu protocolei junto ao nosso legislativo um requerimento pedindo a instalação da doutora de Laginhas, pedindo também abastecimento de carros-pipas para abastecer aquele distrito que o povo está sofrendo e o povo está sofrido. Quem tem condições de sanar esse problema é a governadora do Estado, que acreditou no povo e o povo depositou com muita esperança o seu voto nas urnas. Então, só tenho a agradecer ao prefeito Tadeu, que também está imbuído nessa luta, e agradecer à Câmara de Vereadores de Caicó. Muito obrigado.